Isso aí pessoal, estou aqui em Maringá no hospital de Kombis e Fuscas aqui do nosso amigo Fabiano e eu vou mostrar aqui o local para vocês, aqui tem muitas Kombis olha só pessoal, aqui tem muito veículo olha só, Kombi e Fusca para todo lado pessoal, pessoal que gosta de carros antigos, já vai deixando o like você que não é inscrito já se inscreve, comenta, compartilha o vídeo olha só, que legal aqui uma carcaça de Kombi olha só aqui uma Brasília aqui as famosas corujinhas na realidade aqui eu acho que todas são corujas pessoal, olha só essa Kombi aqui olha só que maravilha essa daqui eu nunca tinha visto com esse farol em cima olha que legal isso aqui muitos Fuscas muitos Fuscas e Kombis pessoal, aqui o Fabiano ele tem bastante Kombis e Fuscas aí o pessoal que quiser fazer um projeto aí é só vir aqui escolher, escolher o carro e ele vai reformar isso mesmo, por isso que é chamado de hospital de Kombis e Fuscas ele restaura e deixa novinho isso aí, fica novinho pessoal, fica novinho, fica uma maravilha eu vou deixar o telefone do Fabiano aí no final do vídeo aí, para o pessoal que quiser negociar com ele e aqui para onde você olha tem Fusca e Kombi olha só, aqui tem um, está até dormindo aqui, desculpa a brincadeira aí pessoal mas olha só, olha que maravilha olha só, olha só olha só olha só, olha só, mais Kombis aqui ó, essa daqui nasceu até uma árvore dentro dela pessoal, quando eu estou em um local desse eu vou falar para vocês, eu adoro, eu adoro, o veículo antigo realmente é muito legal né, legal demais e olha só, todas as Kombis corujinhas todas as corujinhas são poucas, são poucas as que não são corujas, hein essa daqui não é coruja, mas aí já chega as corujinhas de novo, olha só várias Kombis, várias e olha só, e olha essa daqui, essa daqui me parece que é uma das mais antigas, hein olha só, olha só isso aqui, que legal pessoal, já vai deixando o like aí para mim, pessoal que gosta aí de veículo antigo, pessoal que gosta aí da TV Pardal deixa o like aí, e você que chegou aí e não é inscrito, se inscreve na TV Pardal, não custa nada ativa o sininho aí, para você sempre ficar recebendo aí notificação quando eu lançar um vídeo novo, tá e pessoal, eu não gravo só veículos não, eu gravo tudo que é antigo casa abandonada, igreja meu canal aí é dividido em várias playlists aí, entra na playlist aí, que vocês vão ver os vários vídeos aí que eu tenho, hein olha só essa daqui, essa daqui tem até nome, ó Carlita, legal olha essa corujinha motor tem para todo lado, pessoal, o motor aqui tem motor para todo quanto lado, hein então o pessoal aí que quiser montar um projeto aí eu vou deixar o número do Fabiano aí no final no final do vídeo, vou deixar o número do Fabiano para vocês entrarem em contato com ele e conversar com ele o pessoal que quiser comprar se quiser que ele reforma também ele deixa no estado de zero, hein ele restaura totalmente qualquer desses carros aqui, hein, Fusca ou Kombi tá, e são vários, ó, eu eu creio que deve ter mais ou menos aqui uns 60 ou mais, ah, vamos pôr aí uns 100 veículos aqui, mais ou menos nós vamos pôr aí nós vamos pôr aí ó, gente, ó, gente, ó gente, ó, gente, ó tá maravilhoso ó, gente, ó, gente, ó eu tô fazendo as imagens pra mais que ela ah, legal não tô, desculpa? maravilhoso e aqui, pessoal aqui uma uma Kombi parece uma Kombi, né feita toda igual aqueles baús ó, que legal isso aqui essa daqui eu não tinha visto ainda, hein parece uma uma Kombi aí revestida com vamos ver por dentro aqui interessante e como eu falei pra vocês aqui é um hospital de Kombis e Fuscas, ó e aqui o pessoal trabalhando aí na restauração de uma Kombi e eu vou chegar aqui e vou conversar aqui com o funileiro aqui ele vai falar um pouquinho aí e essa daqui está sendo restaurada qual o nome do senhor? é, Rodrigo ô, Rodrigo, tudo bom? tudo bem Rodrigo, fala um pouquinho aí pra nós aí do trabalho de vocês aí então, é as Kombi saem dali do do pátio, né vem pra cá aí é feita a funilaria vou mostrar um pouco da funilaria, né que na verdade o funileiro é um outro é o Vanderlei ele ficou trabalhando até meio dia, né depois foi embora ó então é feito esse trabalho aí quando precisa isso aqui ainda vai trocar tudo chapa nova ok essa daqui é uma Kombi 63 aham então assim ela chega pra nós assim aí o funileiro pega faz todo o trabalho de funilaria e aí vem pra minha mão e aí eu deixo assim né aqui ainda tá no fundo ainda tem que lixar mais se precisar a gente ainda dá mais uma corrigidinha com a massa e depois vem faz a lixação com a lixa cada vez mais fina até o chefe vir e pintar né então ó aqui já tá quase no jeito já pra passar fundo que vai ficar cinza essa parte já tá pronta também é só passar fundo aqui é o seguinte se o pessoal o pessoal que tá me assistindo aí quiser adquirir alguma dessas Kombi ou algum Fusca dá pra entrar em contato aí com vocês que vocês levantam o carro sim com certeza e se o cara quiser levar também do jeito que tá aí também leva ou não? também leva tá certo então é bom quer falar mais alguma coisa? ó tem aquele esse Fusca aí ó esse Fusca preto chegou pra nós hoje é o Fabiano vai mexer com a documentação dele aí é ele trocou num outro Fusca que ele tem aí e e daí agora ele vai dar uma dar uma ajeitada aí no documento aí eu não sei se ele vai dar um banhão de tinta se ele vai jogar um que suco né como é que diz mas eu não sei mas daí vai logo vai tá pra vender também ok ok tem aquela saveira lá que tá pra vender que é do Fabiano né aquela Kombi azul que tá do lado de lá que tem um farol em cima? não essa aqui tem um farol de cima é do cliente ah é de cliente é aquela ali ó azul clarinho ah sim é dele também essa aqui também é dele então assim se a pessoa quiser assim ele vende e se quiser restaurada ele vende também vende também tá certo então essa aqui já tá no processo eu acho que daqui uns 30 dias né tem por dentro tem estofado tem mecânica aham pelo menos até a parte de pintura eu acho que daqui uns 30 dias já aham e eu posso deixar o telefone do Fabiano depois pode sim beleza eu tenho o número dele depois eu vou colocar aqui embaixo aqui na tela ah sim para o pessoal que quiser entrar em contato quiser adquirir ou um Fusca ou uma Kombi fazer um projetinho aí entrar em contato aí com o Fabiano entrar em contato com o Fabiano aí que nós vamos beleza e eu agradeço você aí pela atenção tá muito obrigado eu que agradeço agradeço no nome do Fabiano também é sempre bem vindo aí ok muito obrigado meu amigo agora aqui o Fabiano chegou aqui primeiramente eu quero agradecer o Fabiano por ter permitido eu vir aqui filmar aí os seus carros aí carros e Kombis e Fabiano então eu falei no vídeo aqui e gostaria que você falasse aí o pessoal que quiser adquirir algum carro desse você vende né vende sim normalmente os que saem documentos dá para transferir nós anuncia, vende, reforma outros que não dá nós vende as peças também Fusca, Kombi mas nessa área ah entendi então quer dizer você também vende as peças se alguém tiver interesse isso vende peças mas manda por correio precisar de peças lataria, acabamento as coisinhas originais que não acham em outra peça se nós temos acaba menos carcaça e vende sim beleza então Fabiano eu quero agradecer então se você quiser divulgar mais alguma coisa fique à vontade então nós estamos no ramo do mais das Kombi dos Fusquinhas se alguém quiser entrar em contato adquirir algum veículo e a gente dá reformado também vai do que não é combinar faz da cor, do gosto da peçaria a pessoa pode escolher a cor também tudo mas sai daqui zero meu telefone é 44999519368 Fabiano Fischer aqui do Hospital dos Fuscas de Maringá Fusca e Kombi é isso aí Fabiano muito obrigado te agradeço por ter permitido aí então pessoal esse aí foi o Fabiano aqui do Hospital dos Fuscas e Kombis aqui de Maringá e aqui um jipe pessoal olha só esse jipe aqui esse jipe está aqui no aqui no Hospital de Kombis e Fuscas aqui do Fabiano e aqui um bug o que é 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 E a gente vai finalizar o vídeo por aqui Diretamente aqui De Maringá Estou falando aqui Do Hospital De Kombis e Fuscas Um abraço Então pessoal, isso aí, estou finalizando o vídeo Um abraço a todos, não esqueça Comente, compartilha e se inscreva aí Você que não é inscrito Diretamente aqui do Hospital de Combs e Fuscas De Maringá para a TV Pardal Um abraço, amigos Essa TV Pardal está liderando a audiência Já está marcando presença até internacional O seu hipótese está atravessando fronteiras Não está de brincadeira Essa TV Pardal